Música 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 O que é isso? Que já não me lembro Não há nada Não há nada Não há nada Já não acima Não há nada Não há nada E a luta Tudo que eu não escuro Amigo já, se eu acudar de santo 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 Amém. A paz é, a paz é, eu não tenho a luz A paz e o que eu não me abriu, o que eu não tenho saudável A paz e o que eu não me abriu, o que eu não tenho saudável Amém. 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 Ya udah, aku aja itu mau pas. Ya udah, aku aja itu mau pas. Ayo, aku aja. Oke, udah ntar-ntar aja. Udah, tadi aku udah pake bilang amém, Nis. Kakak deh kasih. Ya, aku nangguan. Kalahmu lo. Kalahmu yang bangguan? Aku aku ikut saya, cuman aku kan. Tadi kini aku salah, cuman aku kan. Aku. Ternyata lagi. Ternyata lagi. Ternyata lagi. Ternyata lagi. Ternyata lagi. Ternyata lagi. Sayang. Ternyata lagi. Amin. Aku aku sengian. Aku sengian. Ternyata lagi. Ternyata lagi. Aku kaya banggu. Lupa canangu, kembali para a danás Aku nunca sebaik-sebaik Meskipun, kucintainmu Amor de novo, kuharus mempikir Batem! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! A CIDADE NO BRASIL 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 DECADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oda A CIDADE NO BRASIL E isso é tudo? É tudo o que eu quero fazer? Eu só... Tô tão muito linda... Eu não sei... Basta isso, meu amor... Tchau... Tchau, tchau... Tchau, tchau... 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 E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Amém? Amém. Amém? Oma! A gente tá chegando lá! A gente tá falando nessa! A gente tá ligado. A gente tá ligado. A gente tá ligado. Ah, eu não toco a ligado. Tive a ligado lá. A gente tá ligado. A gente tá ligado. A gente tá ligado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Amém A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Mungkin dari bab lain di teman dengan Chris atau teman-teman yang di belakang. Pokoknya. Terima kasih telah menonton. 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 Obrigado. 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 Kalau kan mau duet katanya, langsung kaya. Oh. Yang dingin. Yang dingin ya? Yang dingin pernah salah. 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 Enyes deket ya. Enyes deket. Enyes deket. Enyes deket. Luang sini, luang sini. Sini enggak. Kok bikin pengal. Kok bikin pengal. Kok bikin pengal. Kok bikin? Kok bikin? Kok bikin pengal. Ong. Yang dingin pernah. Kepat. Dua. 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 O que é isso? É isso, eu vou fazer o meu pai Seu o meu pai Seu o pai Seu o pai Seu pai Seu pai Seu pai Seu pai Seu pai Seu pai Comando e E que Comando Amém. Amém. Demi cintamu Tadam-tidam ini Kisah kita tak akan amari Sama tidur terkasih Kisah kita tak akan amati Não vou amagar Céu, eu quero ser fia Seu fia Seu fia Seu fia Eu não posso fazer uma cheira E eu vou fazer uma... Seu dia... Eu não tenho ainda que eu não tenha Eu não vou fazer uma natureza Eu não posso fazer uma natureza Eu não posso fazer uma natureza Eu não posso fazer uma natureza Tchau, tchau. Sentida 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 A ver que, mas nunca conseguiu. Tarei avait chance ao ir embora com eu não perdi ему E não me lembra, eu não me lembro Mas eu me lembro E não me lembro E não me lembro O que você temcem? Não, 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 não. Bota o Pesci no Papa Irma? O Pesci no Pesci The Pesci? Grせ Oh iya iya iya, apa? Em galera, o Pesci Saja That's a Yura essas que amam, o Pesci, o Pesci Oh, o Pesci Cinta Raja Pesci O Pesci Quem é esse o Pesci? O Pesci Oh, eu quero te dizer Que eu quero dizer O Pesci O Pesci O Pesci Pesci O Pesci Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.